Se namorar fosse bom, micareta não bombava! O Dr.ão da Banda, acho que hoje em dia são ferramentas fundamentais e que democratizaram muito a sua divulgação. E que vocês estão aí, tudo aí embaixo pra vocês. Se não perdeu deles, vai no meu, marco__tweeter, marco__camargo, também já vai estar da galera lá. Hoje eu botei no Twitter que a gente estava vindo pra cá. Ai, roja, tá vendo? Vai ter uma repercussão aí. E é muito legal isso, né? Uma ferramenta, acho que você estava falando, é que não tem como. É muito na hora, né? E é uma oportunidade que você tem de aproximar o teu contato com os fãs do Brasil inteiro, de fora, né? E é tudo assim, você dá uma tuitada, a galera já te responde, aí você dá uns RTs, responde um, então você é um termômetro, né? É muito legal. Já sabe o que está rolando na hora. Na hora, é demais. E aproveitando isso aí, aqui a gente recebe muita música no r7.com barra marco camargo. A gente recebe mais de mil músicas por mês, você vê o tamanho da... Nossa! E a galera querendo saber. E hoje quem enviou pra gente, quem é que foi? Bergau, é isso? Rodrigo Bergau? É, ele canta Amor de Micareta. Aliás, o Rodrigo, você mandou um pouco, né? Acho que umas 12 mil, mais ou menos, né? Vezes você mandou essa aí. Vamos ver se é tão boa quanto a sua insistência, queridão. Vamos nessa. Se namorar fosse bom, Micareta não bombava! Ah! Quem tá feliz, é o gritão aí! Tira o pé do chão e vem! Saí por aí, pra curtir minha galera. No meio da multidão, apaixonei por ela. Se Deus é brasileiro, é um forte na vida. Só quero liberdade, Micareta todo dia. Sou eu que balança essa galera. Sonhar sem tirar os pés do chão. Entenda, é amor de Micareta. Amor de Carnaval. Pegou, beijou e tchau. Sou eu que balança essa galera. Sonhar sem tirar os pés do chão. Entenda, é amor de Micareta. Amor de Carnaval. Pegou, beijou e tchau. Amor de Carnaval. Pegou, beijou! Se namorar fosse bom, Micareta não bombava! Cante, cante! Se namorar fosse bom, Micareta não bombava! Tô solteiro, só por qualquer parada. Saí por aí, pra curtir minha galera. No meio da multidão, apaixonei por ela. Se Deus é brasileiro, é um sorte na vida. Só quero liberdade, Micareta todo dia. Sou eu que balança essa galera. Sonhar sem tirar os pés do chão. Entenda, é amor de Micareta. É, Rodrigão. Não é fraco não, ele tá em cima do trio elétrico lá, que é um trio elétrico parado. Se namorar fosse bom, Micareta não bombava!